Como ser o melhor vendedor da sua empresa, independente se você está começando agora ou se você já trabalha em vendas há algum tempo. Se você é gestor de vendas, pegue esse vídeo, compartilhe com a sua equipe, porque vai fazer uma diferença muito grande, tanto na performance individual de um vendedor, quanto no ganho do teu time todo. Muito importante. Se você é novo por aqui, cara, se inscreve no canal. A gente publica conteúdo toda semana com o objetivo de fazer com que você melhore a sua performance em vendas, o seu conhecimento em vendas. Então, se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Toda vez que eu publicar um vídeo, isso chega para você. E, cara, deixa a sua curtida. Isso ajuda o nosso trabalho. Isso informa para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Então já curte agora, porque no final eu sei que você esquece. Deixa eu te falar. Eu trabalho há 10 anos à frente de operações comerciais. E pouquíssimas vezes eu vi pessoas efetivamente determinadas em aprender vendas e evoluir dentro dessa carreira. O que acontece, cara? O vendedor é a única profissão que ninguém define o quanto você ganha. Trabalhando em vendas, você define o seu próprio salário. Só que a maioria das pessoas não dá a devida importância ao aprimoramento, à pesquisa, ao estudo da ciência em vendas. E eu separei 5 estratégias muito simples que vão te ajudar a ser o melhor vendedor dentro da tua empresa. Cara, a primeira estratégia, por mais simples que ela seja, 99,9% dos vendedores ignoram ela. É se interessar genuinamente pelo seu cliente. Eu e o Sori, a gente foi, semana passada, comprar um computador novo aqui para a Growth. A gente foi comprar um Mac, a gente tem um time que edita e tal, e a gente precisava achar um computador. Cara, eu entrei na loja e tinha lá um computador exposto. E aí a gente foi perguntar para a vendedora se tinha no estoque. A vendedora demorou uns 20 minutos, lá em Deus me livre, voltou dizendo, não tem. Cara, eu falei assim, meu Deus, cara, olha que ato terrorista esse ser humano está cometendo dentro do mundo de vendas. Primeiro, ela não se apresentou. Eu não tenho ideia de qual seja o nome dela, ela não sabe qual é o meu nome. Segundo, em nenhum momento ela perguntou, para que você quer esse computador? O que você faz? O que a sua empresa faz? O que acontece? Ela tinha uma oportunidade absurda de se posicionar, de ser alguém efetivamente preocupado com o cliente, de falar, olha, eu não tenho aqui no meu estoque, mas acabei de ver que no estoque XPTO tem. O que acontece? Aquela pessoa, ela está ali, provavelmente ela não gosta do que ela está fazendo, ou na cabeça dela não é uma profissão boa. E aí isso faz com que a gente tenha centenas de profissionais que trabalham em venda de uma maneira medíocre. Essa pessoa ganha muito pouco, tem pouquíssimo resultado, porque não se interessa genuinamente pelo seu cliente. Na segunda loja que a gente foi, de cara, o vendedor foi lá, deixou ir no estoque, deixou ver o que tem, levantou, perguntou para a gente, fez uma série de perguntas, e são perguntas simples, mas que mostram para outra ponta que você está efetivamente preocupado com o cenário dela, com o problema dela, em ajudar ela de verdade. E o que acontece? Como quase ninguém faz isso, por mais básico que seja, uma vez que você se preocupa genuinamente com o teu cliente na outra ponta e faz as perguntas certas, você já se saiu da massa, você já saiu da maioria, você já está se diferenciando. Então primeira estratégia, se preocupe efetivamente com o teu cliente de maneira genuína em ajudar. Lembra, não é sobre o que você vende, é sobre o que o seu cliente está tentando fazer. A segunda estratégia, eu tirei do livro O Melhor Vendedor do Mundo. Eu gosto muito dessa estratégia, eu vou falar dela em vendas, mas ela pode ser aplicada em qualquer contexto. Me tornarei escravo dos meus hábitos. O que acontece? Você lembra da história que eu falei que estou há 10 anos em vendas e vi pouquíssimas pessoas efetivamente estudando vendas? Então, quais são os bons hábitos que um vendedor tem que ter? Primeiro de tudo, um bom hábito, você tem que ter um hábito de estudar, você tem que ter um hábito de ler. Tanto conceitos técnicos sobre vendas, sobre psicologia, sobre compreensão do comportamento do teu comprador, quanto o seu negócio. Existem dois pilares centrais para que você seja um vendedor de alta performance. Primeiro, você tem que ser capaz de se relacionar com as pessoas. Quando eu falo se relacionar com as pessoas, eu estou falando de comunicação, eu estou falando de postura, eu estou falando da maneira como você lê a outra ponta, como você interpreta os sinais. Então, assim, eu precisaria de um dia aqui te falando todos os conceitos voltados para comunicação e para o relacionamento interpessoal. Mas você tem que ter um pilar, assim, cara, eu vou ler um livro sobre isso por mês ou um a cada dois meses, não importa com que frequência você consegue estudar, mas você tem que criar um hábito de desenvolvimento. Então, primeiro, comunicação em relação interpessoal. Segundo, você precisa entender o universo que você está inserido. Se você está em uma empresa de software, qual que é o problema que o teu software resolve? Qual que é o mercado que ele está inserido? Você está falando com contador? Você está falando com gente da área de tecnologia? Você está falando com arquiteto? Você está falando com advogado? Você tem que entender qual que é o contexto de negócio do seu cliente, de que maneira ele ganha dinheiro, de que maneira ele tem sucesso ou de que maneira ele tem fracasso. Quando você equilibra esses dois conhecimentos, você já está sendo efetivamente o que a gente chama de especialista. E as pessoas não querem comprar de vendedores, a gente quer comprar de especialista. Quando você vai num médico, você está procurando uma resposta para o teu problema. E é muito parecido quando você procura um fornecedor ou uma empresa. Você não quer um produto, você quer uma resposta para um problema. E, consequentemente, você precisa achar um especialista capaz de analisar o teu cenário e te dar um caminho de como resolver isso tudo. Terceira estratégia. Essa eu também tirei do melhor vendedor do mundo. Eu adoro esse livro. Para mim, tem que ser um livro de cabeceira de quem trabalha em vendas. Persistência. Na maioria das vezes, você vai tomar não. Você precisa tomar muitos não para conseguir chegar num sim. Você vai ter que entender que isso não pode te abalar. Tem um podcast que eu gosto muito, um autor chamado Tim Ferriss, que inclusive escreveu o Trabalho 4 Horas por Semana. Ele lançou... um dos últimos livros dele é Ferramentas dos Titãs, que é um copilado das diversas entrevistas que ele fez dentro do podcast dele com pessoas absurdamente bem sucedidas. E ele queria tentar analisar para entender o que essas pessoas tinham em comum e por que elas conseguiram ter um nível de sucesso que elas chegaram. O que o Tim Ferriss fala no final do Ferramenta dos Titãs? Que a única coisa que ele identificou em comum entre as pessoas mais bem sucedidas do mundo, que passaram pelo podcast dele, é a resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a minha capacidade de sofrer uma derrota, me adaptar àquele momento e me reerguer tentando de novo. Então, o que os caras mais bem sucedidos do planeta têm em comum? Não, eles são persistentes. Eles fracassam e tentam de novo. Então, você vai tomar muito não. Você vai encontrar pessoas mal educadas no meio do caminho. Você vai ser desrespeitado no meio do caminho. Mas a tua persistência vai definir onde você vai chegar. E aí, o que acontece? Não conseguir fechar uma venda? Tomei uma porrada? O que vai acontecer? No primeiro momento, você vai ficar chateado. Você vai falar, poxa, queria essa venda, bati a meta. Mas o que separa a alta performance de quem fica no meio do caminho? É você olhar para o não conseguir agora, se reerguer e partir para a próxima. É a maneira como você reage ao que acontece e à tua volta que define onde você pode chegar. Esse tem uma ligação com o ponto 2, mas é a construção de autoridade. O que é a construção de autoridade? De novo, parte da construção de autoridade está diretamente relacionada a você ter propriedade de estudar sobre o assunto, mas o segundo ponto tem a ver com você se posicionar nas redes sociais, produzir conteúdo, ser reconhecido no teu meio como alguém que domina um determinado assunto. Existem diversas estratégias para fazer isso, mas uma boa base, ou seja, um bom norte para você construir a tua autoridade é a produção de conteúdo. Ah, Thiago, mas eu não gosto de escrever... Cara, assim, é 10 vezes, tá? Por mais que eu faça prospecção outbound, por mais que eu faça code mail, por mais que eu mande mensagem dentro do LinkedIn, a minha grande alavanca é a quantidade de conteúdo que eu produzo. Ah, Thiago, mas eu não tenho um time de filmagem, eu não tenho a estrutura que você tem. Balela, irmão. Eu comecei sozinho, 99% do meu conteúdo eram posts dentro do LinkedIn. A única coisa que você tem que fazer é criar a disciplina de produzir. Você não precisa produzir na mesma escala que eu. Eu não preciso publicar todo dia, mas se você tiver uma disciplina de publicar duas vezes por semana, que seja, isso já muda o teu jogo. Então, assim, você tem que ter uma estratégia clara de construção de autoridade. Você tem que se dedicar a estudar sobre a construção de autoridade, conseguir palestrar em eventos, conseguir fazer partes de grupos onde não tá aberto pra todo mundo. Então, pensa. Cara, como eu vou construir minha autoridade? Quais são os passos que eu vou seguir? De onde que eu tô para a autoridade que eu quero construir? Quanto mais o teu mercado te respeitar e te reconhecer como alguém que tem propriedade sobre o assunto, mais fácil vai ser vender. Quinta estratégia. O que acontece? Eu poderia parar nas quatro primeiras. Se você aplicar só as quatro, você já vai ter muito mais resultado do que a média. Você já vai estar entre os top três se não estiver entre o primeiro, dependendo do nível de competição que existe dentro da tua empresa. Agora, essa quinta estratégia, ela é pra você efetivamente, cara, ir pro próximo patamar. O que você tem que entender? 70% do teu resultado é a sua prospecção. Independente se a tua empresa tem estrutura de SDR, independente se a tua empresa gera lead pra você, independente da quantidade de oportunidades que você recebe, você precisa ter uma estratégia de prospecção. Por que você está falando isso, Tiago? Dois motivos. As melhores contas, os melhores negócios dificilmente vão te procurar passivamente. Eles até vão, mas eles vão ser 1% de todas as oportunidades que você vai receber. Se você pegar a Salesforce, que é uma das maiores empresas de tecnologia, que criou o conceito do mercado SaaS, eles colocam que o seguinte, 75% do resultado de um executivo de conta vem da prospecção dele. 25% vem do SDR. Então, o que você tem que entender? Você precisa prospectar. Tem três coisas que dá pra fazer em prospecção. Aqui no canal você vai achar um montão de vídeos onde eu te explico melhor como você prospecta. Não é o objetivo desse vídeo, mas três coisas que você tem que entender. Primeiro, o que um vendedor pode fazer de prospecção? Cara, desenvolve uma estratégia de prospecção com automação. Seja via LinkedIn, seja via e-mail, mas uma estratégia que você vai fazer. Você parametriza, dá play e deixa rodando, que não exige o teu esforço constante. E sim que você vai trabalhar mais em cima das respostas. Segunda estratégia de prospecção. Os teus maiores clientes, as suas contas estratégicas, se você criar um relacionamento com eles, você consegue fazer duas coisas. Dependendo do teu tipo de produto, você vai encontrar oportunidades de upsell ou de crosssell. Upsell é você vender um produto mais caro, uma versão maior do teu produto. E cross é você achar uma outra área de negócio, uma outra empresa do grupo, um outro departamento pra comprar o teu produto também. Então, nas tuas contas estratégicas, o relacionamento com elas, por si só, já tem oportunidade de aumento de receita. De aumentar a receita dentro da carteira. Segunda coisa é que, dependendo da camada que você interage vendendo, esse executivo ou essa pessoa que toma a decisão na outra ponta, ela tem relacionamento dentro do mercado dela. Então, ou ela já passou por outras empresas ou ela tem contato com pessoas que executam o mesmo trabalho que ela em outras empresas. Então, você pedir indicações e abertura de portas por intermédio dessas pessoas, isso vai ser muito rico pra você complementar o pipeline de vendas que você já recebe da tua empresa. E a terceira é o social seller. Tem a ver com a produção de conteúdo, tem a ver com a construção de bons hábitos, mas basicamente, o que é o social seller? Quando eu vou prospectar uma conta estratégica, uma conta-alvo, e não é uma conta pequena, quando eu chego no decisor dessa empresa, eu consigo ver com quem ele tá conectado. E o social seller, o que significa? Significa você criar uma rede de contato, você fazer network, você ajudar as pessoas à sua volta, você produzir conteúdo pra conseguir usar a sua rede pra vender mais. Então, imagina que você quer vender pra Coca-Cola, você vai lá no diretor da Coca-Cola e analisa. De todo mundo que você conhece, quem que de alguma forma tem contato com o diretor da Coca-Cola. Com isso, você consegue fazer um tipo de prospecção muito personalizada, que não é escalável, mas que vai te trazer grandes negócios. Não numa quantidade grande, em alto volume, numa quantidade pequena, mas que eu tenho certeza que vai fazer você virar o top performance. Ó, estudar tem um ponto muito importante, tem três livros que são obrigatórios pra quem trabalha em venda. Se você ainda não leu esses três livros, cara, coloca aí na tua listinha, vai lá na Amazon, vou pedir, vou deixar aqui embaixo o link, meu time vai deixar o link aqui embaixo pra você ir lá na Amazon. Primeiro livro, Spin Selling, que é um livro sobre como ser consultivo, como fazer perguntas. Segundo livro, Venda Desafiadora. Pra mim, o Spin Selling, ele foi o primeiro livro que estudou vendas, o Venda Desafiadora viu como vender em momentos de crise. Então, ele é bem complementar ao Spin Selling. E o último é o Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. É esse livro que eu citei dois pontos. Cara, assim, ele tem um processo pra você ler ali que, tipo, explode a tua cabeça. Então, compre esses três livros. E não é pra ler como se fosse um romance, é pra estudar. Esse negócio tem que ficar na tua cabeceira. Você tá sempre ali consultando e usando ele contigo. É o casa grana que você quiser. Se você seguir essas cinco estratégias e botar esses livros na tua cabeceira e ficar estudando eles, você vai pra um outro patamar em venda. Muito importante. Pra quem quer tá num lugar diferente, pra quem quer performar mais, pra quem quer ir mais longe, eu tenho uma aula ao vivo que eu dou todas as terças-feiras, às 17 horas, chamado Navera. O Navera, ele é uma aula prática. Eu navego em ferramentas, eu mostro estratégias, eu mostro hacks, eu mostro como fazer social selling. Então, assim, aqui embaixo vai estar o link pra você se inscrever, se cadastra. Lá você cai numa página que tem um link pra você entrar num grupo de Telegram comigo, onde eu tô sempre mandando conteúdo novo. Então, segue esse processo. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos um vendedor que precisa assistir esse vídeo, que vai fazer ele ganhar mais dinheiro, vai fazer ele performar mais, vai fazer ele ir mais longe. Então, aqui embaixo tem um botãozinho pra você compartilhar. Clica, copia esse link, manda por esse amigo pro WhatsApp, joga no grupo da empresa, me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. E ó, aqui tem dois conteúdos que são complementares a esse vídeo. Vamos pra cima.